Olá, meu querido aluno. Bem-vindos, então, à nossa última aula de Economia Brasileira Internacional do curso Técnico em Administração EAD. Nossa aula número 7, da semana do dia 29 ao dia 5 de julho, lembrando que logo, logo temos a nossa prova. Foi colocado um questionário, um pré-teste, que a ideia é que a pessoa estudasse e preenchesse esse questionário, sem consultar as respostas depois que preencheu. Eu vi algumas pessoas acabando, bastante gente fazendo questionário, e também existe a possibilidade de fazer a resenha do Jango. Então, não percam essa oportunidade, porque isso pode ajudar bastante na hora da prova. Lembre-se, né, a gente não pode chorar pelo leite derramado na hora de fazer agora e não depois da prova. Para continuar a aula de Economia Brasileira, na aula passada nós falamos dos planos de estabilização, principalmente do plano Cruzado e o plano Collor. Falamos também do plano Bresser, verão, mas passamos basicamente por dois governos, né, o governo José Sarney, de 85, 86 a 90, e depois o governo Collor, né, especialmente 90, 91. E também pegamos o chamado pai do plano real, o ex-presidente Itamar Franco, né, que no seu governo, em 94, foi criado o plano real, embora já tinha sido apresentado uma proposta parecida, a chamada Larida, né, lá para o Sarney, só que foi escolhido o congelamento de preços, que depois foi batizado de plano Cruzado. Bom, hoje então a gente vai continuar e vai falar basicamente dos dois mandatos do governo Fernando Henrique, e que a 12 falaremos um pouco do governo Lula, do primeiro mandato, e falar um pouquinho do segundo mandato. Como essa disciplina cada vez vai aumentando, eu vou colocar como vídeos complementares alguns dados que passam pelo governo Fernando Henrique, Lula e Dilma, e alguns também vídeos sobre o momento atual da economia brasileira, especialmente falando sobre o governo Dilma. Então, infelizmente, a gente não vai ter tempo de chegar nesse governo, e geralmente se aborda o governo depois que ele termina, né, então, porque a nossa aula é de história e o governo não acabou ainda, né, tá em andamento, então, se costuma falar do governo na aula de economia brasileira, né, depois que ele termina o seu mandato, né, e se faz uma análise mais longe, um pouquinho do tempo, né, analisando os fatos e não as vontades ou ideologias, enfim. Então, a gente vai falar hoje sobre a economia brasileira pós-estabilização, o plano real passando basicamente por esses dois governos, né, o governo Fernando Henrique Cardoso e o governo Lula. Bom, pessoal, a gente viu que no final da década de 80, início da década de 90, o grande problema que se tornou para o país foi a questão da inflação, da hiperinflação, o hiperprocesso inflacionário. Espero que vocês tenham visto aquele videozinho complementar que eu coloquei para vocês, que falava sobre os planos de estabilização. Ele é muito interessante porque ele traz vários vídeos da época, né, com alguns comentaristas, enfim, vale a pena. Sabe que a gente tem aluno que aproveita as aulas, aquele aluno que está mais de turista, mas tem aquele aluno que, especialmente ele que vai sair daqui com bastante conhecimento, é aquele aluno que assiste os vídeos, lê os artigos, vê os vídeos complementares, enfim, isso vai ser recompensado lá na frente, podem ter certeza. Bom, então, na década de 90, lá por 94, que finalmente a estabilização foi alcançada com o sucesso do Plano Real por meio da redução significativa das taxas de inflação. Mas, embora o Plano Real tenha resolvido o problema da inflação, alguns problemas vão persistir, que é o crescimento econômico comprometido, que a gente vai ver daqui a pouco, o aumento da taxa de desemprego, a vulnerabilidade externa da economia brasileira, ou seja, o Brasil sendo afetado facilmente por crises internacionais, e uma dívida pública, tanto externa quanto interna, com trajetória acerta. Além disso, também, o governo vai fazer com que o câmbio fique sobrevalorizado, para fazer com que as importações entrem no país de forma barata e segurar os preços. Isso a gente vai chamar daqui a pouco de âncora cambial. Então, o Plano Real incite em uma preocupação com aspectos tendenciais da inflação, ou seja, a inflação inercial. Era necessário impedir que novo choque se transformasse em processo inflacionário. Então, por isso, ao contrário do Plano Cruzado, se teve toda uma preocupação com o controle da demanda, por meio do que? De taxas de juros mais elevadas, juros elevados, controle, entrada de recursos, enfim. E a chamada âncora cambial, que foi possibilitada pela abertura comercial, que nada mais é do que essa âncora cambial, era o quê? Era uma valorização do câmbio, e essa valorização do câmbio fazia com que os produtos importados fossem mais baratos e esses produtos mais baratos acabariam segurando o aumento de preços internos. Isso vai ser o principal aspecto da estabilização pós-real, vai ser o quê? A âncora cambial. Extremamente importante entender a macroeconomia do Plano Real. Bom, o Plano Real vai ter como impacto a queda rápida da inflação, de certa forma mais lento que o cruzado, é verdade, mas de forma muito mais consolidada. Vai ter uma valorização real do câmbio, a entrada de recursos externos, por meio da, graças também, a abertura da economia, e ela funcionaria, essa âncora cambial, como uma camisa de forças, lembra, né, o 1,99 da China, muitos produtos entram aqui de forma barata, segurando o aumento de preços. Só que a trajetória dos bens exportáveis e os bens não exportáveis, ou seja, importáveis, que são os serviços, de forma diferente, ou seja, os bens exportáveis e importáveis, são segurados por meio da âncora cambial. Já os bens, por exemplo, só para vocês entenderem melhor, os bens comercializáveis são bens que tu pode exportar e importar. Tu pode exportar uma máquina, tu pode exportar uma camisa. Já os bens não comercializáveis são o que? Um médico? Escola do filho? Esses têm trajetórias diferentes. Enquanto os bens comercializáveis têm uma inflação, um crescimento pequeno, os bens não comercializáveis têm uma inflação maior. Há um crescimento da demanda por meio do aumento do consumo e do investimento, o aumento do poder aquisitivo com o fim da inflação, recomposição dos mecanismos de crédito, começa, lembra, um beija-flor de entrada e pague em N vezes, ou seja, com a possibilidade da estabilidade monetária o crédito foi facilitado, uma demanda reprimida também acaba meio que aumentando, o aumento do horizonte de previsão das empresas e dos próprios consumidores e a ilusão monetária, ou seja, antes as pessoas botavam dinheiro na poupança e tinham um grande, um valor bem maior que resgatavam, mas na verdade não era só o rendimento que resgatava, resgatava a correção monetária, só que a pessoa tinha aquela impressão que ela estava pegando bastante dinheiro e com o plano real, com o fim da inflação, ou seja, as pessoas achavam que não estavam ganhando muito dinheiro aplicando e aí acabavam gastando, isso que significa a ilusão monetária. Bom, a gente já tinha visto esse gráfico numa aula passada, aqui mostra o sucesso do plano real, ou seja, a inflação ela vai cair para valores bastante irrisórios, tendo uma forte aceleração no final do governo Fernando Henrique, a inflação estava saindo de controle, e aí o governo Lula acaba colocando essa inflação numa trajetória de estabilidade. Eu vou botar uns gráficos para vocês sobre os 20 anos da economia brasileira e vai ser bem interessante vocês olharem, porque vocês vão olhar os dois mandatos do Fernando Henrique, os dois mandatos do Lula e o primeiro mandato da Dilma, vai ser bem interessante vocês olharem. Bom, nessa tabela, vocês vão poder ver como foi diferente os bens comercializáveis com uma trajetória de inflação menor e os bens não comercializáveis com uma inflação bem maior. Então, por quê? Porque os bens comercializáveis, que é gêneros alimentícios, roupas, material escolar, são bens que tu pode importar. Então, os importados entravam aqui baratos e acabavam segurando isso. O governo sobrevaloriza o câmbio, fazendo com que o real valha mais do que o dólar e isso faz com que se tenha o quê? Uma âncora cambial. As importações seguram um aumento de preço. Só que isso acaba ficando insustentável porque o governo Fernando Henrique praticamente quebra. Só não quebra porque em 99, em 13 de janeiro de 99, o governo desvaloriza o câmbio e aí o câmbio sobe consideravelmente. De novo, a questão do PIB. Daqui a pouco terá uma série de gráficos de dados mais longos, mais completos do que o que estão no slide. Bom, o plano real tinha um problema que era a questão externa, ou seja, o plano real, por usar uma taxa de câmbio fixa e valorizada, ele acabava trazendo déficits na balança cambial, ou seja, o Brasil importava mais do que exportava. Logo, tinha déficits na balança comercial. Então, a combinação da apreciação cambial com a abertura da economia e demanda aquecida levava ao aparecimento de déficits comerciais. O financiamento se dava com a queima de reservas e a entrada de recursos, essa entrada de recursos por meio do endividamento externo. Então, o governo Fernando Henrique, além de ter privatizado mais 70% do patrimônio público brasileiro, ele também acaba meio que atraindo muito capital estrangeiro, que depois se continua atraindo esse capital estrangeiro no governo Lula, mas principalmente se atrai muito capital especulativo para poder financiar o déficit da balança comercial. Então, o Brasil tinha dois problemas, uma pauta de importação, excesso de bens de consumo e dificuldade com a capacidade futura de pagamento da dívida e a entrada de capital de curto prazo, chamado capital especulativo, que é um capital que ele não vem aqui para produzir, ele vem aqui para ganhar dinheiro sobre dinheiro. Então, a partir do momento que o câmbio começa a ficar sobrevalorizado, o Brasil começa a ter déficits na balança comercial. Esse espacinho aqui é déficit na balança comercial e aí o déficit só vai ser revertido com a desvalorização em 99, em 13 de janeiro de 99. E aí o Brasil começa a ter superávit na balança comercial nos anos seguintes. Depois, com os dados que eu vou colocar nos vídeos complementares, vocês vão ter muito mais condições de ter informações e olhar a série de dados que vão até 2014 para ver todos esses... Aqui, importações, notem que o plano real foi em 94. As importações vão aumentando consideravelmente, assim como mais. Bom, qual era o problema de você ter financiamento externo financiando o seu déficit na balança comercial? Tudo isso vocês viram com o professor anterior de Fundamentos de Economia, essa ideia de setor externo, balança comercial, enfim. Então, como vocês já viram isso no semestre passado, eu falo aqui como se vocês já soubessem o que é para não ter que ficar explicando tudo de novo. Bom, então a partir do momento que você tem déficit na balança comercial e déficit em transações correntes, que é a soma da balança comercial, balança de serviço e transferência lateral, você precisa ter superávit na balança de capital. Então, é a entrada de recurso externo que vai financiar esse déficit. Só que o problema é que esse recurso externo você vai atrair com taxa de juros alta. E essa taxa de juros alta, cada crise internacional, e a primeira crise que a gente vai ver é a crise do México, o governo vai conseguir segurar o dólar, segurar as reservas, ele tem que fazer o quê? Ele tem que aumentar a taxa de juros. E se aumenta a taxa de juros, aumenta a dívida pública, inibe o crescimento econômico, aumenta o desemprego, enfim, tem várias reações em relação a esse aumento da taxa de juros. Então, a cada crise, a situação arriscada insustentável no longo prazo, depois das eleições, primeiras tentativas de controlar a demanda agregada, estanca-se a apreciação cambial e o controle da entrada de capitais, e aí vem a crise do México, que eu estava comentando antes, e acaba o fim da primeira fase do plano real, ou seja, há uma desvalorização tímida e gradativa, e um controle de demanda agregada para tentar, e a elevação da taxa de juros, para segurar esse capital. Então, com essa nova fase, a política monetária visa, aumenta a taxa de juros, também conter a demanda, evitar déficits comerciais expressivos, a administração da taxa de juros conter a atividade promover o ingresso de capital, que venha a ser atraído por essa taxa de juros, só que os efeitos, que nem eu comentei antes, ou seja, a retração do PIB, inadimplência, crise financeira, que foi combatida com o chamado PROER e PROES, de saneamento. Bom, após a crise do México, os juros altos e a entrada de recursos, mas não com valorização cambial, ampliação das reservas, ou seja, o governo aumenta a taxa de juros e entra dinheiro estrangeiro aqui de novo, para evitar o impacto monetário há um movimento de esterilização, ou seja, o governo recebe os dólares, troca por reais, essa troca por reais expande a quantidade de reais, e aí o governo vai lá e emite, vende títulos públicos para resgatar esses reais, isso é o que se chama de esterilização. De novo, entra dinheiro estrangeiro, o governo pega esses dólares, dá reais, expande a base monetária, a quantidade de reais, aí para evitar essa expansão da base monetária, o governo emite títulos públicos e faz com que a base monetária volte de novo para o patamar anterior, isso a gente chama de esterilização. A partir de então, define-se uma trajetória de stand and go, ou seja, a economia anda e para, cresce e para, em que os condicionantes externos são o ritmo da economia brasileira, ou seja, cada crise externa o Brasil é afetado. O Brasil só vai ficar mais forte dessas crises externas a partir do segundo mandato do Fernando Henrique, mas principalmente a partir do governo Lula com o acúmulo de reservas que vão ser feitas a partir quando o Mântega entra no Ministério da Fazenda e tem toda uma política de acúmulo de reservas que vai nos proteger da crise de 2008, 2009. Então, a cada crise externa aumento dos juros, contração econômica e a cada alívio externo diminuição dos juros, crescimento. Então, é o chamado voo da galinha. O PIB cresce e cai, cresce e cai. É assim que se chama. O dinheiro não voltou a entrar como entrava e o governo acabou meio que desvalorizando o câmbio em 1999. Bom, problemas em relação a isso. Um enorme desequilíbrio fiscal, ou seja, a deterioração da situação fiscal a partir de 1995, redução do superávit primário, que é o governo arrecadar mais do que gasta, apesar do aumento da carga tributária e com forte elevação das despesas primárias. Forte elevação da dívida pública no mandato do Fernando Henrique Cardoso, explodiu, foi praticamente 60% do PIB e fatores de redução do superávit primário, passivos contingentes, ou seja, a crise financeira dos bancos, elevados gastos com juros, que afeta o PIB, aumento do desemprego, aumento da carga tributária, e o governo usou o discurso de privatizar para usar esses recursos e privatizava o patrimônio público e a dívida cada vez mais aumentava ao invés de... Então, alguns indicadores interessantes. Alguns indicadores interessantes. Depois a gente vai ver uma série de dados que vai até 2014, tá? Mas aqui só mostra a taxa de crescimento do PIB, né? 98% cresceu 0,2% do PIB. 99,08%. Taxa de desemprego crescendo. A inflação que foi sendo controlada, ela começa a crescer a partir de 99 e chega a 12% em 2002. Dívida pública crescendo. Enfim, o governo Fernando Henrique acaba praticamente quase quebrando a economia brasileira no final do mandato e aos poucos não vai ser recuperado. Bom, aí vem a crise da Ásia, de novo, aumento dos juros, recomposição das reservas. Aí vem a crise da Rússia, também elevação dos juros, pacote fiscal, mas não, as reservas não se recuperam, que eu já comentei antes. Dificuldades no Brasil, né? Que é o spread bancário, ou seja, os bancos pagam muito pouco de juros a quem aplica o dinheiro e cobra muito de quem toma emprestado e ainda é um problema no país. E a sustentação cambial fica difícil de se manter o câmbio valorizado até que a desvalorização acontece lá em 99. Com a mudança cambial, a gente entra na segunda fase do plano real, não é aquelas pré-fases que eu falei no início. Fase que é o quê? O governo abandona a âncora cambial como principal recurso para combater a inflação e começa a adotar o chamado regime de metas de inflação que é o aumento da taxa de juros que perdura até hoje para combater a inflação. Depois da crise da Rússia desvalorização eminente duas ressalvas para ela ocorrer. Havia um calendário eleitoral então o governo acaba não desvalorizando o câmbio em 98. É esperado a reeleição do Fernando Henrique e depois que o Fernando Henrique está reeleito que é anunciada a desvalorização do câmbio. Exposição do setor privado à desvalorização cambial setor privado com passivos em moeda externa então aos poucos foi diminuindo o endividamento do setor privado para poder fazer com que houvesse essa desvalorização do câmbio. Segundo semestre de 98 preparação para a desvalorização um pacote com o FMI o Brasil finalmente consegue sair do domínio um pouco da necessidade de pacotes com o FMI só no governo Lula que finalmente vai se conseguir não precisar do FMI para a gente não quebrar o governo assume o risco cambial e faz com que as empresas privadas saiam praticamente ilesas desse processo isso é o que se chama de socialização dos prejuízos a sociedade brasileira acaba pagando por essa desvalorização do câmbio então a partir de janeiro de 99 o câmbio passa a ser flutuante com uma desvalorização eu vou pular um pouco essas tabelas porque no vídeo complementar que eu vou colocar com as tabelas vão ter tabelas com bastante ou seja vai de 94 95 a 2014 então vocês vão ter uma ideia mais mais legal assim melhor do que aconteceu no primeiro mandato Fernando Henrique segundo mandato primeiro mandato vai de 95 a 98 o segundo mandato do Fernando Henrique vai de 99 a 2002 e depois 2003 a 2006 primeiro Lula e 2007 a 2010 segundo Lula e 2011 a 2014 primeiro Dilma bom índice de correção dos títulos públicos notem aqui que ele é bastante indexado a taxa de juros ou seja se a taxa de juros sobe há um impacto na dívida pública e isso vai ser um dos grandes malefícios do plano real bom quais são as consequências da mudança cambial a desvalorização do câmbio vai fazer com que uma volta um impacto inflacionário no México teve uma volta da inflação com essa desvalorização do câmbio na área de uma contração econômica o Brasil vai adotar a chamada sistema de metas de inflação que eu já comentei antes que é usar a taxa de juros para combater a inflação inflação pequena no curto prazo mas não permanente não grande contração como na Ásia então a desvalorização vai permitir uma queda na taxa de juros mais inferior ao imaginado e os juros são mantidos altos em função das dificuldades externas e da inflação essa vai ser os motivos pelo qual a taxa de juros permanece alta não tão alta como no início do governo Fernando Henrique mas e ainda algumas consequências da desvalorização cambial o setor externo começa recuperação lenta aos poucos o governo começa a ter superávit da balança o país começa a ter superávit da balança comercial e dificuldade de recompor mecanismos aos exportadores ou seja a gente começa a sofrer um processo de desindustrialização que começa a iniciar no governo Collor e começa a se expandir com força no governo Fernando Henrique e depois no governo Lula muito ligado pela essa valorização do câmbio mesmo depois da desvalorização o câmbio aos poucos volta a ficar valorizado problema nas finanças públicas ou seja uma explosão da dívida pública no final do governo Fernando Henrique Cardoso e a necessidade de gerar superávit primários para meio que diminuir para pagar esses juros da dívida é o que está acontecendo hoje e aí tentar fazer com que a trajetória da dívida pública seja decrescente uma das melhores medidas que foram adotadas no governo Fernando Henrique Cardoso vai ser o que? a criação da lei de responsabilidade fiscal essa vai ser uma das principais uma das melhores medidas adotadas ou seja restringir o aumento do gasto público nos estados e no país muito maior do que a sua arrecadação então isso de forma bem resumida é o objetivo da lei de responsabilidade fiscal bom então o segundo mandato do governo Fernando Henrique Cardoso vai ser marcado pelo chamado tripé macroeconômico o que é esse chamado tripé macroeconômico é a taxa de câmbio flutuante que de certa forma protege o balanço de pagamentos metas de inflação que é a taxa de juros para combater a inflação e o governo começar a arrecadar mais do que gasta para diminuir a dívida pública que é o superávit primário então esse vai ser o tripé econômico que vai continuar no governo Lula e só a partir do início do governo Dilma que o governo começa a desmontar esse tripé só que não tem o resultado esperado e agora no segundo mandato da Dilma se volta essa ideia do tripé macroeconômico no país bom as metas de inflação é a política monetária voltada para alcançar uma determinada meta de inflação e aí a taxa de juros passa a ser um instrumento voltado para o controle inflacionário a inflação acima da meta eleva-se a taxa de juros inflação abaixo da meta reduz-se a taxa de juros e uma maior autonomia que é diferente de independência do Banco Central autonomia é o que? é o o presidente escolher e deixar o presidente do Banco Central trabalhar independência é o governo não escolher ou escolher e não poder mudar então o Brasil hoje tem uma autonomia operacional do Bacen que é uma coisa boa a independência é uma coisa bastante discutível alguns acham que é bom outros acham que não é bom eu particularmente sou os que acham que não é bom bom o desempenho da inflação após a desvalorização verifica-se uma elevação da inflação que logo se retrai maiores elevações nos bens transacionáveis são aqueles bens que eu já comentei que exporta e importa ao contrário da primeira fase porque esses bens transacionáveis estão ligados às exportações e importações então se tem uma desvalorização do campo é normal que vai ter um impacto inflacionário nesses bens e também nos chamados preços administrados que foi muito que o governo Dilma fez para segurar o preço da gasolina da energia elétrica e por isso que ele chama preço administrado porque é aceitável uma intervenção do governo no controle desses preços embora possa ser discutível isso dependendo da visão de cada um bom então os preços livres que acabam segurando a inflação no segundo Fernando Henrique no gobernador do Fernando Henrique Cadoso cumpriu-se as metas nos dois primeiros anos e descumpriu-se nos dois últimos ou seja no final do governo Fernando Henrique Cadoso a inflação estava fugindo do controle e depois nessas tabelas que eu vou colocar mais adiante vocês vão ver que a inflação ela chega no final do governo Fernando Henrique Cadoso ela chega o indicador oficial chega a 12% ou seja o governo Fernando Henrique claro que isso também tem um pouco da influência das eleições enfim mas o governo Fernando Henrique Cadoso acaba melancolicamente com um descontrole crescente da inflação os dados os números mostram isso e aí a partir do governo Lula essa inflação volta a ter uma trajetória de queda bom o superávit primário que é arrecadar mais do que gasto e o desempenho fiscal então elevados superávit primários vão ser obtidos em função da elevação da carga tributária crescimento de algumas contribuições e também persistência do crescimento das despesas gastos vinculados e a dívida pública vai ficar estabilizada em 99 e 2000 crescendo nos dois anos seguintes ou seja a dívida pública começa a ter uma trajetória bastante expressiva de crescimento no governo Fernando Henrique Cardoso e mudanças importantes que vai ser ao meu ver uma das principais contribuições do governo Fernando Henrique que vai ser a lei de responsabilidade fiscal enquanto a principal recontribuição do governo Itamar Franco vai ser o plano real ao meu ver uma das principais contribuições do governo Fernando Henrique Cardoso vai ser a lei de responsabilidade fiscal e o governo vai apontar também para uma reforma previdenciária a renegociação das estaduais então o governo começa a ter um superávit primário a partir de 99 para tentar cobrir o que? os juros da dívida a carga tributária a gente vai começar a ter uma elevação ou seja o governo Fernando Henrique acaba o primeiro mandato com uma carga tributária de 29% do PIB e acaba o segundo mandato tendo uma elevação bastante expressiva da carga tributária de 29% para 35% e depois continua um leve aumento a partir dos próximos anos da carga tributária mas o principal aumento vai ser aqui de 29 para 35% depois 38 e esse vai ser o grande um dos grandes malefícios do plano real que vai ser o que? o aumento da nossa dívida em relação ao PIB do governo Fernando Henrique Cardoso notem que aqui o governo cola o pai do plano real o governo Tamar Franco e aí a partir do governo pelo primeiro mandato do Fernando Henrique a partir daqui começa a ter uma trajetória de crescimento e aí a partir do governo Lula que a dívida pública começa a ter uma trajetória de queda levando um leve aumento nos dois últimos anos do governo Dilma e agora se espera que volte a diminuir a taxa a dívida pública desempenho externo ou seja o governo vai ter uma reversão da tendência de deterioração do saldo comercial por meio da desvalorização do câmbio forte redução das importações e fraco desempenho das exportações de 99 e a partir de 2000 uma recuperação lenta das exportações tendo que a partir de 2001 o governo começa a ter saldo positivo na balança comercial aqui para vocês verem a mudança do câmbio 99 o governo começa a sair de um déficit para um superávit na balança comercial aliado ao nosso déficit histórico da balança de serviços por causa de frete juros da dívida remessa de lucro das empresas multinacionais o Brasil sempre foi deficitário na balança de serviços e cada vez mais a necessidade de capital externo para poder fazer o equilíbrio do balanço de pagamentos aqui mostra a balança de serviços e a conta renda da balança de serviços que é a renda de capital que é juros e lucros de juros olha que interessante isso aqui aqui não vai aparecer mas a partir daqui começa a ter uma trajetória cada vez maior a conta juros e dividendos lucros e dividendos perdão bom em relação ao PIB expectativa com a mudança cambial expectativa de uma melhora da situação externa e a possibilidade de maior queda da taxa de juros levando ao crescimento do investimento consumo e maior crescimento econômico mas o crescimento médio no segundo governo Fernando Henrique vai ser um crescimento muito baixo 2,1 abaixo do primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso fraco desempenho decorrente do processo de estabilização tanto que a maior taxa de crescimento do PIB vai ser em 2000 uma crise energética o chamado apagão no final do governo do Fernando Henrique Cardoso e uma crise cambial que foi adiada por causa das eleições para poder garantir para não atrapalhar a reeleição do Fernando Henrique Cardoso e baixo crescimento econômico em termos setorais destaca-se um bom desempenho agrícola o nosso agronegócio cada vez indo melhor e um fraco desempenho da indústria principalmente com o aumento da desindustrialização então vai ser nesse contexto que o PIB depois as tabelas que eu vou apresentar para vocês no vídeo complementar vão ser muito mais atualizadas alguns desses dados foram revistos então é interessante que vocês olhem depois a outra tabela esse vídeo é o vídeo mais longo de todos porque ele acaba pegando os dois governos Fernando Henrique e o dois governo Lula então é bastante coisa mas eu vou tentar que não passe de uma hora já estamos em 36 minutos devo ter mais uns 10, 15 minutos de vídeo e aí vem a crise eleitoral último ano do governo Fernando Henrique contexto baixo crescimento econômico elevação do desemprego fragilidade do ajuste fiscal com o aumento da dívida pública apesar do superávit primário pressões inflacionárias e o risco eleitoral dominância fiscal elevação da taxa de juros para conter a inflação só que essa elevação da taxa de juros ocasionava uma deterioração da situação fiscal ou seja, um aumento do risco da dívida pública o chamado risco país levando a fuga de capitais desvalorização cambial e novas pressões inflacionárias ou seja, o governo Fernando Henrique Cardoso acaba com muitos problemas que vão ser transferidos para o país solução necessidade de ampliação do superávit primário dentro dos parâmetros de crescimento econômico para tentar conter pagar os juros e conter o aumento a tendência de aumento da dívida pública risco partido com maiores chances de vitória tradicionalmente criticou o superávit primário que era o PT e o pagamento da dívida e taxa de juros ampliando o risco então isso faz com que o risco o país aumentasse consideravelmente só que aí o governo Lula o candidato Lula anuncia carta aos brasileiros e isso meio que acalma um pouco os mercados fazendo com que esse risco comece a cair especialmente depois do governo Lula nosso risco para o país cai substancialmente então o último ano do Fernando Henrique é revitalizado por baixo crescimento econômico crescimento da dívida pública forte desvalorização cambial com significativas pressões inflacionárias melhora do desempenho externo com forte contração das importações e a vitória de Lula nas eleições aqui a taxa de câmbio tem uma desvalorização do câmbio em 99 e aí depois tu tem chega uma desvalorização forte do câmbio lá muito por causa das eleições aqui e aí a partir do governo Lula tem uma trajetória de valorização do câmbio nossa balança comercial déficits a partir de 99 com a desvalorização do câmbio começa a ter um superávit perdão superávit da balança comercial e aumento das exportações em relação às importações desde 2010 sendo que 2003 a 2006 o primeiro mandato e 2007 a 2010 temos o segundo mandato do Luiz e Silva bom os primeiros passos então que o governo Lula vai vai ser o que mesmo antes da vitória a chamada conquista da credibilidade por meio da carta do povo brasileiro onde o governo Lula então anuncia que não vai reverter as privatizações vai respeitar todos os contratos que foram feitos no governo anterior e também com a preocupação com as metas de inflação e também manutenção do superávit primário e pagamento da dívida indicação de Palocci para o Ministério da Fazenda e preservação da diretoria do Banco Central mais adiante a própria indicação do Henrique Meirelles as primeiras medidas o apoio à renovação do acordo com a FMI elevação da meta de superávit primário para 4,25% do PIB e elevação da taxa de juros ou sendo mantendo o tripé macroeconômico conquista da credibilidade com preservação do tripé consistência macroeconômica leva a volta de recursos externos ou seja o capital externo começa a voltar para o país no governo Lula a apreciação cambial mais o controle da demanda levou a queda da inflação que manteve-se dentro das metas durante os 4 anos de governo com tendência constante de redução ou seja o governo Lula pegou o descontrole inflacionário do final do governo Fernando Henrique Cadoso e começou a colocar ordem no controle da inflação que volta a ser problema agora no final do governo estabilização queda da inflação a cada ano preservação de taxas de juros elevadas elevação constante dos superávit comerciais e volta dos superávit entre as ações correntes foram algumas e redução da dívida externa tanto que o governo Lula praticamente vai pagar a dívida externa ou seja o governo vai ter dívida bruta mas não vai ter dívida líquida ou seja o governo tem dívida externa mas ele tem mais reservas guardadas que se ele pegar essas reservas ele paga toda a dívida e não tem mais então finalmente um dos grandes problemas que sempre existiram na nossa economia que foi sempre uma restrição ao crescimento que foi a nossa dívida externa a partir do governo Lula vai ser resolvido esse problema e a dívida interna elevada principalmente no governo Fernando Henrique Cadoso passa a ser uma grande restrição ao processo de crescimento e desenvolvimento econômico brasileiro melhora fiscal eleva superávit primário e redução da dívida pública a partir de 2004 destaca-se mudança do perfil da dívida o governo Lula começa a mudar o perfil da dívida para melhor fazendo com que seja menos indexado ao aumento da taxa de juros por meio de títulos bom atividade econômica no governo Lula vai ter um fraco desempenho em 2003 e 2004 vai ser o melhor ano até então e 2010 vai ter um crescimento recorde no governo Lula dentro do governo Lula vai crescer mais de 7% e fazia bastantes anos que a economia brasileira não crescia tanto como cresceu em 2010 também muito em fruto da queda que teve em 2009 por causa bom esses dados eu já falei para vocês essas tabelas todas eu vou pedir que vocês olhem o outro vídeo tá porque esses dados estão bastante desatualizados ou seja eles não vão até 2014 então no final lá dos slides eu quero que vocês olhem perdão no outro slide no outro vídeo dos 20 anos da economia brasileira eu quero que vocês olhem os dados todos com um período maior que vai de 95 a 2014 ok eu vou passar rápido aqui porque são slides que vocês vão olhar no outro vídeo ele tá bem mais atualizado e com uma periodicidade maior isso aqui é interessante só pra vocês verem a meta de inflação no governo Lula 2003 pelo menos no início do governo Lula primeiro mandato do Lula a inflação caindo de 12 pra chegando a 3% ou seja um sucesso do governo Lula de combate à inflação de recuperar o plano real enfim evolução do PIB do Brasil com o mundo também pra vocês olharem um pouco eu tô passando rápido esses slides porque a gente já tá com 45 minutos de vídeo e vocês tem um outro vídeo que vai pra vocês então por isso que eu não vou aqui é o PIB né não ficar muito tempo nesses slides slide então é o último do vídeo enfim a partir do segundo governo Lula o governo começa a ter toda uma política mais forte no sentido de criação de alguns programas sociais como Minha Casa Minha Vida o PAC a entrada da presidenta Dilma na Casa Civil e do Mantega no Ministério da Fazenda começa a dar toda uma outra forma pro governo pro segundo governo Lula e também esses dois personagens vão contribuir muito pro sucesso do governo do segundo mandato do Lula que vai ser um mandato com resultados melhores do que o primeiro mandato isso se deve muito também a participação da Dilma e do Mantega no governo e talvez tenha sido por isso que ele acaba escolhendo ela pra ser a sucessora então o país vai conseguir estabilizar mas nos três últimos governos baixas taxas de crescimento isso no primeiro mandato do Lula no segundo a gente tem uma alta taxa de crescimento que vai ser em 2010 algumas reformas não foram feitas enfim e cada vez mais investimentos e infraestrutura começam a acontecer no segundo governo Lula a gente não vai apresentar os slides não tem slides do segundo governo Lula mas aqueles dados que eu vou colocar no outro vídeo vão pegar todo o governo Lula todos os dois governos Fernando Henrique todos os dois governos Lula e o governo Dilma então eles estão muito mais atualizados pessoal temos o nosso chat chat espero que vocês estudem bastante em bastante conteúdo tá sugiro muito que vocês façam a resenha e tenham feito o pré-teste porque eles podem agregar até 5 pontos na nota então especialmente quem está meio assustado que a prova pode ser difícil ou que tem muita matéria eu sugiro que faça a resenha porque ela pode ser salvadora no sentido de contribuir muito com a nota de vocês tá eu agradeço a atenção de vocês e agora vamos para os vídeos complementares que são bastante importantes porque vai ser nesses vídeos complementares que a gente vai falar um pouquinho do segundo mandato do governo Lula e também do governo Dilma pelo menos do primeiro governo Dilma e de repente até posta um vídeo que fala um pouco sobre conjuntura hoje então esses vídeos complementares na verdade eles não são tão complementares assim porque eles pegam o segundo governo Lula e Dilma tá ok foi um prazer ter estado com vocês um grande abraço bons estudos até o chat e até a prova de vocês e muito boa sorte abraço